Depois de muita demora, alguns problemas aqui e falta de organização de nós mesmos, a gente vai começar. Nós somos Agnósia, uma banda narcopunk. Vocês vão saber um pouco mais de nós, na medida que formos tocando, vamos falar um pouco das músicas, das pedradas. Gostamos de atirar os telhados dos outros, dos nossos mesmos. Tem os índios aí também, que falam um pouco sobre, não só o projeto, mas essas propostas fora dele, fora da música. Eu acho que é importante porque ninguém vive atrás de música e a música em si não é nada, se estiver fugindo do conteúdo teológico. Antes de começar também, boa tarde, só queria falar a respeito de uma grande perda que a gente teve há duas semanas passadas aí, ou uma semana, não sei, que foi a morte do Rex. Deixou um leque aí de vontade, desejos, anseios. A gente sabe que os caras perduraram aí, tocaram tempo pra caralho, influenciou muito de nós que estamos aqui. E é isso, é uma perda considerável, mas a gente não pode deixar de desanimar, não pode deixar de seguir em frente. A gente sabe que as pessoas que têm a gente estão aqui, mas a gente não pode deixar de desanimar, não pode deixar de desanimar. A gente sabe que as pessoas que têm uma perda consideração de uma perda que a gente tem. A gente sabe que as pessoas que têm uma perda que a gente tem, mas a gente tem as coisas que são de desanimar e mais informações, mas a gente tem a ver. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.